Bora lá, andamento, let's go! Nós vamos à boleia desde Lisboa até ao Qatar. Vamos atravessar mais de 10 países, apanhar inúmeras boleias, colocar-nos em situações desconfortáveis, conhecer pessoas incríveis e cruzar 4 fuz horas... Vou gostar desta intro. Depois da grande performance do Pips, uma noite mal dormida e muitas horas de espera, finalmente encontramos uma boleia até Nice. Mas mal se achámos, metendo-nos a caminho de um desafio totalmente diferente das boleias. Apanhar com boleios. Que merda... Durante o contexto, reparámos que o Mónaco tinha apenas 2km de comprimento. Portanto, comprámos esta bola e o nosso objectivo é atravessar o país a dar toques. Só que acabámos de perder o comboio... Ah, não sei se fomos lá chegar a tempo da luz do dia. Isto é boé, mas nós tínhamos no sítio. Espera lá, nos enganámos na estação, só foda. Nós estamos em França, não fomos no Mónaco. Eu acho que era naquela onde estava imensos agentes. Eu e o teu. Bora voltar para trás. Não sei nem que eu acho que vamos ter mesmo que andar. Porquê? Quando é que é o próximo? Daqui 8 minutos? Ya, apanhámos o próximo comboio. Dizemos que ainda é que nos enganámos. E já não vamos de comboio, mas vamos sim a pé porque nós para atravessar o Mónaco temos que começar numa das pontas. Isto ficava mais perto da uma das pontas. Ok. Vai. Vais perder a bola, Bruno! É absurdo. 2km a dar a tomar uma bola. Isto está ganhando isto. O que é que andamos a fazer? Como é que é a serra? Iagamos! O que é que fez de espanhol ali no meio? As regras são que não podemos tocar com a bola à mão. Basicamente é isso. Onde é que começa o Mónaco? Daqui daqui. Aí é, bro. Que maluco. Pando, obrigado pelos 6 meses, mano. Obrigadíssimo. Muito obrigado, mano. Sim, sim. É as duas. Obrigado, Pando. Obrigado pelos 6 meses, mano. Tem que haver eventos, mano. Ah, puta que estrela. Isto quer fazer bem. Ainda falta muito. Ai meu Deus. Como é que sentes por já teres conseguido cruzar um décimo de um país? Podem, podem. Entrem. Uma paisagem incrível. Isto parece um mundo à par de Nice. E Nice já é bastante bom. É até Nice. Mónaco é... Jackpot! Mano, espéte a que vá. Mano, é tipo macalco. Foi borrado do casino. Eu acho que nós entramos, sinceramente. Olha lá. Estava no contrato. Isto é tipo macalma. Cupi que se me irei. Para. Ué. Está bem calor aqui no túnel, né? Pô. O pessoal pensa que isto aí não é fácil. Mas isto cansa ainda. Por cima de calças. Olha o Bruno. Olha o Bruno. É que são minha. O mar está tipo mesmo aqui ao lado. Já estava cá de noite, velho. Já estão na Marina. Isto é incrível. Feliz Natal. Monstro! Estás a precisar do quê? Uma camisa. É a que é que vais comprar? Parece-me adequar. É que é a ideia das bombas em chão. Opa! É assim! É... 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 Aia caralho, não posso pôr o zoom assim Tem que ser com a merda da cena Tenho que fazer isto melhor Qualquer dia tenho que pôr isto melhor Já fodi isto tudo Foda-se É que isto nem estava com o zoom Não, isto é o Chrome aqui Tenho que estar com o gringo de scream atrás Não fode isto tudo Man, que linda fail Mas eles não tinham dito que não podiam tocar com a bola na mão Só levei uma bola ficar logo Queres jogar Queres jogar Qual é o Bruno Passa risca E o que é que deu? Ainda há uma salvação possível Eu fiz um passo normal Tu próprio disseste Passa risca Foi um passo totalmente normal Tu depois estressaste Ei, está muito tenso Isto vai ser muito tenso Consegui passar Não consegui usar esta mão Vou passar aqui Ela está aí na direcção do pontão Parece que não faz exatamente do contrário Ela está aí na direcção do pontão É deixar a corrente levar a bola Deixa vir Ah, mãe O resto é completo Fogo Fogo Nós estamos tão desenquadrados daqui Deste lado Vemos só hiatos E nós estamos vestidos Ah, tu diriges-nos à noite Budget Budget É absurdo Isto é uma grande expressão Isto não existe Senhor Cristiano Isto aqui é um hiato português Estamos a tentar à nossa sorte É assim É da Madeira É um barco que pouca gente portuguesa Tem acesso a É possível que estejamos Perto do Cristiano Ronaldo Man, imaginem O Cristiano não está aqui Mas é possível que seja o hiato dele Porque ele tem um hiato no Mónaco Mesmo Porque, pá, vocês basta verem Verem a cena da Georgina Que eles têm um hiato no Mónaco Eles têm um hiato no Mónaco Eles Aliás, aparece na série da Georgina Eles no Mónaco A assistir à corrida Pronto Da Madeira Cristiano Cristiano, boa sorte Anda a ver O quê? Já, deixa Ninguém erra Ninguém erra Ok, vamos entrar numa loja E estão ali carros de fórmula E tem ali Um carro de Red Bull E ali um da Ferrari Olha ali O que é o evento? Não sei O Charly Group Senhoras de chapéu Isto é uma defensa E nós aqui De Cash Nós começámos Começámos aqui Ok E já andámos isto E é para chegarmos aqui Ok Acabamos no estádio Para tentar marcar um golo na baliza Ok, agora Claro que vai acontecer Com a bala no pé Deve ser meu valor só Quantidade de histórias Que esta menina tem para contar Já foi ao Rio Claro que aproveitámos que esta esplanada estava vazia E o café fechado Só a riqueza nesta mesa Sabe a cartão Sabe a cartão Nós estamos a 500 metros do final do país Mas são 9 da noite Meu, é que nem estou a gozar O último que eu moro 9h29 São 9h E nós vamos demorar Ei, 24 minutos, ok? Pá, então temos de desistir O quê? Ei, que merda Queria ter ido ao casino Casino? Claramente assim, tens uma desculpa para o Valpaca E se tentássemos ir a correr até à próxima estação? Demora muito Fica há 22 minutos Ok, agora Não, mas é bem para trás Não, é para aqui Bora, bora Acabora isto Bora, 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 bora Oh, mano, é sério Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vou correr Mas não é isso Mas são 2 km Eles fizeram isto em 2 km Não pode ser 2 km Estamos quase a ser demônico Espera Meu, já saímos Já saímos Esta rua é o que vive Vocês estão em França Eu estou no Mónaco Pois é, pois é, pois é Não foi tudo E pronto, isto é São Francisco Isto é o Stato Louis 2 Stato Louis 2 Agora temos que ir apanhar o comboio para voltar para nisso Mas um grande obrigado à Solverde Por ter-nos ajudado a fazer este tipo de vídeos E por ser o patrocinador oficial desta viagem Porque sem eles, pá, não conseguimos fazer este tipo de aventuras E não se esqueçam, vejam no link da descrição Eles têm uma oferta que o código anda Portanto, aproveitem e joguem Com a cabeça Bora, agora temos que ir apanhar Sim senhor O meu é de XI O meu é de XI E por isso tínhamos mesmo de apanhar este comboio Sempre para subir O que é que tu tinhas pesquisado? Cap Mas era o nome da TET Mas era tipo... Dezesseis minutos Mas o que é que tu? Ahhhh Como é que eu vi a playa? Então tu fazeste só para o meio, meu? Meu, pux para a cidade que tinha dito, car**** Oito minutos? Dezoito Dezoito Ahhhh Ahhhh Ah, mano, nós vemos no Google Maps Já nem me aparece que fez nove e vinte e nove Parece... Cinco horas e dez e seis da manhã É literalmente... Mas não ias apanhar... Não ias apanhar nenhum, bro O que é que ias apanhar? Diz lá Não é, mas pensávamos juntos a solução O que solução? Iro para Monte Carlo não apanhávamos Ias para aqui Ai, que caras Boleia Acabámos de perder o comboio Não chegámos a... Ah, não chegámos a tempo E agora a única solução de sair daqui É apanhar a boleia À noite Pfff Estamos aqui com o ex-puxo Realisticamente, o que é que foi a poder nos fazer? Nada Temos de caminhar? Temos de correr? Já, tentámos lá Ai, a cunqueira Eu nunca tive tanto medo de andar de carro Como agora Isto é o momento mais perigoso da minha vida De longe Ai, meu Deus Que malucos, mano Bem, olha Estamos aqui para os próximos, mano Isto é espetacular, mano Espetacular 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 Por acaso estes gajos são do caralho, mano Tipo... Estou a gostar... Estou a gostar da vomição impossível Mano, isto é espetacular esta cena, meu Esta cena é espetacular Porra, que bom Tão bom, tão bom, tão bom Tchau 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 Tchau